Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, cheguei no horário certo, cheguei no horário certo pra informar você tudo aquilo, sobre tudo aquilo que acontece em Manaus no Amazonas referente a segurança pública, cadê o Valdir minha gente? Valdir não tá por aqui hoje meu povo, mas eu tô aqui pra marcar meu compromisso com você faz o seguinte, convida todo mundo que tá dentro da sua casa, vai lá na cozinha, busca a mamãe vai lá no quarto, busca o papai, chama todo mundo porque o programa na mira já está no ar e nós vamos pra primeira informação, sem mais delongas porque o meu propósito aqui é informar você um ex-presidiário foi executado com um tiro na cabeça durante a noite no São José, Zona Leste de Manaus a vítima estava apenas 5 meses em liberdade quando foi assassinada, complicado hein? coloca pra mim na tela, Dona Mira no local ficaram os pertences deixados por o Nilson Pereira Parente, de 28 anos ele foi assassinado na noite desta segunda-feira a vítima estava sentada nessa cadeira e bebia com um grupo de pessoas na rua quando foi surpreendida por um homem que se aproximou a pé em seguida, ele disparou uma única vez na cabeça do rapaz que ainda tentou fugir mas morreu aqui no local em seguida, o bandido fugiu a pé este vídeo gravado minutos depois do crime mostram conhecidos da vítima tentando reanimá-la após a chegada da família, o desespero tomou conta de todos os familiares falaram que ele ficou preso por aproximadamente 8 anos e foi solto em dezembro, tinha uma tornozeleira e retirou a mesma o homem ficou preso durante 8 anos por homicídio e foi solto em dezembro do ano passado a polícia investiga quem pode ter matado o Ronilson e por que a gente já falou aqui diversas vezes que infelizmente a regra no mundo da criminalidade é simples e fácil de entender você faz aqui uma parada e lá na frente você vai responder por isso independentemente, meu amigo se você já saiu do presídio independentemente se você já pagou sua pena quando você entra nesse mundo da criminalidade você realmente deixa uma dívida que você não paga com 500, 600, mil reais você paga infelizmente com a vida agora presta atenção, vem cá comigo aqui Davis olha só, traz pra mim um momento em que a família está lá tentando socorrer o camarada infelizmente sempre quem vai sofrer, quase sempre não mas toda vez vai ser a família que vai infelizmente ficar dessa forma como está aqui os conhecidos do camarada estava solto aí desde novembro não é isso que o Waldir falou? desde novembro, desde o final do ano passado e aí respondendo, já estava em liberdade tinha cumprido com a sociedade ele cumpriu o papel dele agora com o mundo da criminalidade com pessoas que entram pra essa vida ainda tinha algo a ser quitado com certeza foi mais aí um acerto de contas agora cabe a polícia tentar encontrar o miserável que fez isso e também por atrás das grades porque aqui, minha gente aqui ninguém quer ninguém morrendo não entendeu? eu quero mostrar, chegar um dia, mostrar uma reportagem em que um preso, um traficante foi recuperado e trabalhou, constituiu a família e agora vive bem eu não quero ver pessoa morta não, minha gente não quero não olha só pra você que está aí do outro lado nós todos os dias aqui avisamos aqui no programa Na Mira pra você mudar de vida pra você procurar uma forma de sair das drogas dessa vida de criminalidade pra você encontrar um novo meio de você ganhar um dinheiro e sustentar sua família que não seja roubando que não seja colocando em risco a vida de pessoas que realmente, né, são pessoas de bem entendeu? a minha vontade é mostrar pra você você traficante, você ladrão você usuário você que entrou pra essa vida a minha vontade é mostrar você recuperado aqui e não dessa forma e não dessa forma aqui, ó morto sabe por quê? porque infelizmente o choro vai ser sempre de uma mãe o choro vai ser sempre de um pai o choro vai ser sempre de um irmão de pessoas que realmente te amam então se você quer fazer a diferença saia dessa vida e procura um novo meio que não seja continuar nessa vida miserável que é de quem entra no tráfico de quem entra no mundo da criminalidade olha só, vamos pra outro assunto dupla presa com arma do exército após trocar tiros com a polícia na zona norte de Manaus sabe quem foi lá? o homem de sapato azul o Vanderlei Modesto na tela do Namira aqui está o Jefferson Antunes carneiro, 28 anos de idade e a Liliane Correia da Costa de 20 anos de idade esses dois aqui eles estavam nessa montana parados no bairro Nova Cidade em frente a uma borracharia de repente aparece outro carro e começaram a trocar tiros tiro pra lá, tiro pra cá pra você ter uma ideia o Jefferson estava com uma arma .40 do exército brasileiro uma em Bel essa arma é do exército e aí quando eles viram a polícia empregaram fuga foram para Santa Itelvina de lá a polícia perseguindo eles em uma curva bateram num poste e parou olha, a gente pode observar que a frente da montana ainda está toda destruída essa montana aqui é que eles estavam de placa OAA 4002 uma montana branca e o tenente que está comandando a sua operação é o tenente Caio Tenente, como é que foi essa abordagem? Começou lá na Nova Cidade e foi parar em Santa Itelvina né, tenente? Lá na 7 de maio a gente fez a abordagem no carro Eles empregaram fuga como é que foi? Foi, eles empreenderam fuga da guarnição e a gente conseguiu fazer a abordagem nele E aí trocaram tiro com a polícia e levaram a pior Isso, aí a gente conseguiu fazer a abordagem e efetuar a detenção dos dois, prisão Nenhum momento troquei um tiro com a polícia não Essa arma, tu conseguiu que é do exército? Essa arma, desarmei um vagabundo que veio para me alvejar quando ele veio deu a voz de roubo eu estou cansado de ser roubado já fui roubado várias vezes nesse estado do senhor consegui desarmar ele e consegui botar os dois para correr E aí vocês empregaram fuga? Peguei e saímos em fuga Já foi preso quantas vezes? Nenhuma vez, senhor Nenhuma vez, né? E tu olhando? Nenhuma vez, senhor Nenhuma vez, né? Tem quantos anos? 20 Vocês são um casal ou são amigos? Somos amigos Amigos, né? Sim, senhor Foi preso quantas vezes? Nenhuma vez, moço Quantos anos? 20 20 anos, né? Você sabe que agora a coisa agora ficou difícil para vocês, né? Com certeza Com certeza Bom, mas Jefferson a gente está fazendo o nosso trabalho agora você vai ter que cumprir a pena vão ter que comer o veneno que vocês arrumaram, né? Deus está na frente de tudo, senhor As imagens são de Pedro Paulo Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul para o programa Na Mira Obrigado, Vanderlei Modesto Deus ajuda sim Mas Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar Não para quem faz arruaça aqui em Manaus Não para quem sai trocando tiros com a polícia Espera aí Quer dizer que tu desarmou o cara a arma não era tua o cara tentou te assaltar tu roubou a arma tu conseguiu tomar a arma dele e aí quando a polícia foi fazer a abordagem tu quis atirar contra os policiais Aí vem dizer para mim que é gente boa Pelo amor de Deus meu amigo Pelo menos confessa o teu crime Pelo menos fala a verdade Ju, tu acredita que o camarada aí é tranquilo a ficha dele é limpa? Tu acredita que esse camarada aí tem a ficha limpa? Agora, Chicão o camarada vai lá diz que a arma não era dele que ele conseguiu desarmar um camarada que quis assaltar ele aí ele pega vê que a polícia está querendo fazer a abordagem e foge e ainda atira contra a polícia Tu vem me dizer que o camarada estava indo estudar, Chicão? Não estava, meu amigo Não estava Agora traz para mim Olha a situação que ficou o camarada Gesiel vai colocar aqui na tela o Gesiel o Gesiel está aqui Gesiel está aqui Gesiel está aqui Minha gente nosso telefone está liberado o que você acha dessa situação? 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Dê sua opinião Esse camarada é gente boa? Esse camarada é tranquilo? Esse camarada só come churrasco dia de domingo e fica lá assistindo futebol? Nada disso Esse camarada quer fazer outra coisa Olha só a situação que ele ficou Foi trocar tiro com a polícia tinha tudo para ficar tranquilo para ter aí uma vida saudável Agora vai ficar andando mancando Agora vai ficar com meia visão por causa da lezeira dele Solta aí a imagem Entrando lá no sexto dip minha gente Entrando lá no sexto dip Todo lascado como diz o caboclo Agora menina 20 anos de idade 20 anos de idade 20 anos de idade Poderia estar fazendo qualquer outra coisa Mas estava com quem? Estava com um amiguinho Segundo ela é amiguinho Quando ele é modesto foi lá colocou o microfone e disse Vocês são o que? São casal? São amigos? Ela Amigo O que vai dizer? Vai dizer que tinha relacionamento com o camarada? Imagina o pai dela vendo essa cena aqui Imagina o pai e a mãe dela vendo essa coisa aqui vendo essa cena aqui Né? Aí vai lá a mãezinha a mãezinha diz eu te falei para não se envolver com o camarada que não presta eu te falei para tu não ficar se envolvendo com esse com esse camarada aí te falei que eu não aceitava esse namoro esse relacionamento Aí ela chega lá na hora do microfone Amigo Claro Claro Como é que vai querer se identificar como namorado? Né? Vamos atender o primeiro telefonema dessa transmissão de terça-feira aqui do programa Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia, Luiz Bom dia, meu amigo meto a boca no trombone você já está ao vivo aqui no programa Anamira é um prazer recebê-lo Eu estava com saudade de falar eu estava com saudade de falar com você você é meu fã Ô, meu amigo Eu vou dizer uma coisa ninguém ninguém é perfeito de ninguém, né? Essa dupla também foi feita foi presa a polícia está fazendo parte deles e a gente está fazendo a nossa, né? Ninguém é perfeito hoje em dia isso acontece porque anda com gente gente ruim Entendeu? Eu também, Luiz eu fiz uma reclamação daqui das paradas aqui da Cumpensa Avenida Brasil ainda está acontecendo tráfico de roubo é tráfico é roubo a polícia não está quase fazendo nada aqui no nosso bairro e a gente liga às vezes a ligação está ruim às vezes a ligação não pega então a gente está ligando também por 181 a ligação está pegando também às vezes a gente ligar para o CIOF é mal atendido às vezes as pessoas a gente mal ignorante Entendi, meu amigo entendi Obrigado pela sua denúncia obrigado pela participação aqui pelo carinho do programa na mira o programa aqui minha gente é feito para vocês que estão aí do outro lado a voz aqui é sua você entra aqui você fala o que realmente está acontecendo e nós vamos transmitir a sua mensagem para as autoridades nós somos porta-voz da sociedade a gente fala aqui conta a verdade ninguém é preso com político ninguém é preso aqui com árvore público ninguém é preso com ninguém aqui nós fazemos o nosso papel como cidadão também divulgando aquilo que tem que ser divulgado falando a verdade nem mentindo nem omitindo informação aqui você sabe que a gente trabalha de uma forma séria aqui no programa na mira e olha só esse daí é um depoimento de um morador que está falando da situação lá no bairro da compensa lembrando que a compensa foi onde iniciou uma das operações esse ano que acabou prendendo várias pessoas ali naquele local agora vale ressaltar que tem traficante com acesso a câmera de segurança que fica na avenida Brasil ou seja quando a polícia entra na compensa os camaradas já sabem que eles estão ali prontos para fazer a prisão em flagrante do camarada aí o que ele faz quando a polícia bate na porta dele já capou o gato capou o gato aí o que vale vale você de casa denunciar vale você de casa começar a transmitir o que realmente acontece na sua comunidade no seu bairro ou na sua cidade meu povo vamos fazer o seguinte eu vou chamar a próxima notícia aqui pra você um jovem de 18 anos foi preso em Manaus suspeito de assaltar uma loja no Alvorada zona centro-oeste ele levou mil reais do estabelecimento e ainda atingiu um policial com um tiro no rosto a vítima permanece internada traz pra mim na tela do Namira São Oliveira Almeida de 18 anos foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro da Paz zona centro-oeste de Manaus o jovem é suspeito de assaltar uma loja de eletrodoméstico no último dia 22 de abril no bairro Alvorada também na zona centro-oeste da capital a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança nas imagens do circuito interno é possível ver o momento em que São entra no estabelecimento se passa por cliente e em seguida saca a arma e anuncia o assalto um policial militar identificado como Adeilton Moreira Guedes de 36 anos que estava na loja reagiu e trocou tiros com o suspeito ele foi atingido no rosto e levado a um hospital o jovem foge com aproximadamente mil reais da renda do caixa do lado de fora um compasso aguardava o suspeito em uma motocicleta para dar apoio à fuga ele foi identificado como José Carlos Abreu de 35 anos e também foi indiciado pelo delito mas não foi preso porque não tinha mandado contra ele segundo a polícia o jovem planejou o assalto porque teria tido informações do comparsa o José Carlos de que no estabelecimento havia 40 mil reais agora a polícia tenta descobrir quem teria passado essas informações ao comparsa de São inicialmente já foi concluído com os dois mas há essa possibilidade de ter mais alguém envolvido e a gente vai apurar até o encerramento do inquérito policial e verificar se realmente tem ou se foi só uma história que ele contou o policial militar continua internado porque a bala ficou alojada no rosto da vítima São foi indiciado por latrocínio tentado e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR 174 é agente cara novo desse pelo amor de Deus meu amigo vai estudar vai trabalhar vai ajudar sua mãe vai ajudar seu pai vai ajudar sua família pelo amor de Deus gente agora o camarada que tem 30 e poucos anos né que ajudou o outro a fugir né a empreender a fuga depois que assaltou o local não vai preso porque não tem mandado será que é preciso um mandado para o cara poder ser preso as imagens de câmera de segurança mostram ele ajudando o criminoso será que isso não é prova suficiente para mostrar que ele estava envolvido com a situação pelo amor de Deus atiraram tentaram contra a vida de um policial é engraçado é engraçado o seguinte que quando alguém quando o policial atira numa pessoa quando o policial atira num bandido vira notícia agora quando o bandido atira no policial não vira notícia fica tudo tranquilo ninguém mexe em nada a gente sempre vai falar eu vou sempre tocar nesse assunto de inversão de valores para nós demonstrarmos a balança da sociedade em que nós estamos lei beneficiando bandido notícia virando quando o bandido recebe tiro e o policial aí ó prestes a morrer internado internado no hospital porque tentou proteger os trabalhadores que estavam ali no local na empresa por isso ele está no hospital e o bandido que ajudou o outro lá está solto porque não tem mandado de prisão cadê o mandado? mas tenho certeza que o doutor Guilherme Torres não vai deixar barato o doutor Guilherme Torres que é parceiro do programa é amigo nosso daqui já conseguiu prender o primeiro que é esse daqui ó mostra aqui que é esse meninozinho aqui que eu não vou nem chamar o nome dele porque pra mim isso não é gente não um moleque dessa idade um moleque podia estar estudando podia estar trabalhando podia estar fazendo qualquer outra coisa ajudando a família estava fazendo o que? estava roubando isso daqui é o policial que está internado quero mostrar o menino gente é incrível é incrível como camarada hoje a criança que tem 11 12 anos quer fazer o seguinte não quer mais trabalhar não quer ser um policial não quer ser um bombeiro não quer ser um engenheiro quer ser o que? quer ser um traficante quer usar tornozeleira eletrônica porque é bonito ai meu Deus do céu minha gente vamos vamos não quero nem voltar pro moleque vamos pra outra notícia tem um ultrafonema olha só se tratando de alvorada nós vamos agora atender uma pessoa que é do alvorada dona Eliane alô bom dia bom dia Luiz sou sua fã pedido ô minha querida obrigado pelo carinho e muito bom esse programa sou de pai de parabéns e a polícia está prendendo menos de bobisa aqui na alvorada também está perigoso e eu sou muito sua fã assistido todos os dias no seu programa ô minha querida parabéns muito obrigado eu vou tirar o ponto aqui minha gente porque eu não sei que zica é essa que está falhando o meu ponto está falhando o meu ponto ô dona Eliane um grande abraço pra senhora um grande abraço pro povo do alvorada audiência total programa que é porrada de audiência nesse horário de 11h15 olha só minha gente programa ao vivo presta atenção cadê tem um micro? deixa eu colocar aqui pra você ter noção do barulho que fica no ouvido do Luiz pelo amor de Deus dá nem pra ouvir direito né dá nem pra ouvir direito o barulho que fica no ouvido do Luiz tá chovendo aí aqui tá chovendo tá chovendo aqui aqui tá chovendo minha gente peraí deixa eu dar o ponto aqui pra Marcia elasmar pra brilhantar coloca o foco um pouquinho mais olha só rapaz gente boa agora vai ter audiência meu povo tô brincando Robis tô brincando a mulher é sua ninguém mexe olha só polícia prende jovem de 19 anos por assalto a uma empresa de distribuição de internet na zona leste da cidade criminoso já possui passagem pela polícia sabe quem foi lá sabe quem foi lá como diz o meu amigo que infelizmente foi pro céu eu tava lá o Marcelo Rezende olha só minha gente eu tava lá fui lá com o doutor Pablo Giovanni trazer essa informação pra você na tela do Namira Matheus dos Santos Bittencourt de 19 anos parece tranquilo conversa fácil em frente às câmeras e não nega os crimes que cometeu apesar de novo já tem uma longa ficha criminal no último dia 7 de março o jovem assaltou uma empresa de distribuição de internet no São José zona leste da capital o crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local nas imagens é possível ver quando ele com uma arma de fogo em mãos rende duas atendentes e leva o dinheiro e objetos pessoais então fomos no bairro no bairro Valparaíso aqui na zona leste mesmo da capital tentar realizar uma prisão em flagrante entretanto quando chegamos lá ele não estava já havia empreendido fuga e o fato que chamou a atenção foi que durante o cumprimento a nossa ida até na residência dele nós encontramos um relógio foi esse relógio aqui que é o mesmo relógio que ele utilizou no momento da prática do assalto inclusive é possível perceber nas imagens no momento que ele utiliza esse relógio não tendo mais dúvidas a respeito do assalto que ele seria o responsável representei pela prisão preventiva foi deferido ainda em sede de plantão judicial e começamos as buscas para identificar e prender o Matheus além do assalto a uma empresa de distribuição de internet Matheus tem passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas por assalto a ônibus e também assalto a garis crime esse que ele cometeu no conjunto João Paulo no bairro do Jorge Teixeira na semana passada uma ação exitosa comandada pelo doutor Olavo no 30º DIP em razão de outro assalto que ele teria cometido na área acabou que ele resolveu se entregar à polícia então ele se entregou então hoje estamos aí apresentando o Matheus à sociedade Matheus foi indiciado por roubo majorado e seguirá para o centro de detenção provisória masculino Obrigado aí repórter eu mesmo Minha gente é incrível essa situação sabe por quê? Quando as câmeras não estavam ligadas eu comecei a conversar com o Matheus conversei com o Matheus cara super de boa assim como você está vendo aí nas imagens é um cara tranquilo né conversei com ele disse Matheus por que você entrou nessa vida? Ele disse eu não sei estava precisando de dinheiro e acontece que também eu tenho algumas coisas na minha família que não é bacana ele contou para mim o seguinte disse que o relacionamento do pai com a mãe não era bacana que ele estava vendo aquilo e que isso foi cooperando para que ele pudesse entrar para essa vida então você perceba que muitas das vezes a pessoa entra nessa vida aí por falta de políticas públicas por falta de políticas públicas sim entendeu? mas eu não vou bater aqui porque isso também não é desculpa para o camarada ir lá e pegar põe em risco a vida de um cidadão de bem de duas pessoas que estavam trabalhando como eu sei com o doutor Pablo Giovanni que contou também que o depoimento das vítimas depoimento dessas duas funcionárias que estavam aqui elas disseram que as câmeras não chegaram a filmar mas ele agiu de uma forma agressiva agiu de uma forma agressiva agora paz meu amigo preste atenção o Pablo Giovanni apresentou o Matheus mas ele não foi preso pelo NONDIP ele foi aprontar lá para o João Paulo no Jorge Teixeira assaltou gari assaltou comércio assaltou pessoas e aí ele soube que estavam com um mandado de prisão para cima dele o que ele fez? fazer o seguinte para aliviar um pouco a minha situação eu vou lá e ele disse que ele já chegou lá no 30º DIP assim Davis chegou lá no 30º DIP não tinha nem algema no braço dele já chegou lá assim gente vem aqui me entregar vem aqui me entregar porque eu sei que cometi os crimes só que ele pensou que seria liberado por um mandado não é por um mandado não mas por audiência de custódia sabe por quê? porque ele estava se entregando aí o que aconteceu? já tinha um mandado de prisão aberto pelo delegado Pablo Giovanni que solicitou ao titular do 30º DIP que ele fosse enviado para lá chegando no 9º DIP já colocaram o gêmeo e disseram Mateus meu amigo acabou para você vai descer para o sistema prisional e infelizmente a casa caiu infelizmente o camarada tem esposa e tem uma filha pequena infelizmente essa situação é o que é o que é o que deixa ruim o nosso aqui a gente como um cidadão sabe por quê? porque mulher e criança são coisas que tocam no coração de um homem imagina se fazer uma coisa contra a tua mulher e contra o teu filho não vai sentir meu amigo não vai sentir imagina Chicão se acontece alguma coisa com você sua mulher e seu filho como é que vão ficar dói cara mas ele não pensou muitas das vezes os criminosos agem como egoísmo pensa que dinheiro vai beneficiar tudo pensa que dinheiro é tudo nessa vida meu amigo relacionamento é o que gera muitas coisas no coração de um ser humano agora só mais uma ligação nós vamos atender mais um telefonema aqui no programa na mira daqui a pouco meu gente daqui a pouco meu povo você que me assiste pelo facebook eu vou trazer você aqui aqui na tela do na mira daqui a pouquinho eu vou trazer quem está comentando no facebook para mostrar a audiência total do programa olha só vamos para o telefonema alô bom dia bom dia meu amigo eu vou pedir vou pedir uma coisa de você fala o seguinte zero volume da sua tv fala comigo só pelo celular que a gente vai se comunicar melhor pode ser beleza agora sim meu amigo alô qual o seu nome você pode falar seu nome beleza é o Jorge do Peixe quero parabenizar esse programa maravilhoso que todo dia que a gente esteve assistindo aqui tanto os funcionários da peixaria também quanto os clientes aqui todo mundo gosta desse programa maravilhoso quero lhe parabenizar o trabalho de vocês de toda a equipe e quero dizer que a peixaria está a ordem de vocês fazer uma visita aqui também para também um sambadinho e parabenizar meu amigo delegado Pablo também pelo excelente trabalho com a tela de mar qualquer dia eu vou aí para a gente bater o papo muito obrigado e parabéns o programa continue assim você é top de linha viu meu irmão obrigado meu amigo obrigado Jorge do Peixe olha só minha gente e olha só rapaz eu estava com uma vontade eu disse essa semana pelo amor de Deus eu estou com uma vontade de comer um peixe essa semana será que o Jorge vai liberar para a nossa equipe será que ele vai liberar para a nossa equipe alô minha diretora eu vou levar o Gesiel vou levar todo mundo porque não basta ser abençoado e não dividir com todo mundo tá certo a gente vai lá fazer essa visita olha só minha gente eu não sei você mas você está esperando alguma coisa diferente aqui na tela da nova TV em tempo eu estava esperando uma coisa diferente agora só tem um mistério tem um mistério Davis vem aqui deixa eu te aproximar vem comigo aqui Davis eu quero saber você aí de casa você conseguiu situar quem é essa pessoa o pessoal estava dizendo que era o Tiririca não era o Tiririca não aí depois disseram que era um Pokémon eu já fiquei em dúvida balanceado ontem deram a sugestão de que era o Boto disseram que até a Paticha até lá estão dizendo que é entendeu e agora você que está em casa quem você acha que é responde no Facebook que daqui a pouco a gente coloca os comentários aqui também responde no Facebook me diga quem você acha que é essa sombra aqui pela sombra já dá para descrever que é um homem já dá para dizer que é um homem então a primeira pista aqui que eu já vou dar para vocês é um homem melhor para melhorar na faixa etária de 40 40 será? 40 anos faixa etária de 40 anos beleza? então faz o que a gente comenta no Facebook daqui a pouco eu chamo os comentários do Facebook para ver o palpite de você que está aí em casa beleza? olha só minha gente enquanto você não sabe quem é enquanto você fica estudando aí os palpites eu vou dar um minuto para você de intervalo para você tentar adivinhar quem é na volta a gente traz o comentário e eu mostro para você quais são quais são quais são os palpites beleza? daqui a pouco a gente volta o programa da Mira audiência total na tela da TV a gente volta Tô no capé! Tô no capé!